Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, eu já vou avisar desde o início, pra quem não quiser ficar, tudo certo. Assim, eu produzo vários tipos de conteúdo no dia, a gente já trouxe informação em primeira mão sobre o Carlos Carvalhal, a gente já trouxe conteúdo extremamente crítico sobre o jogo de ontem, a gente já trouxe conteúdo falando sobre algumas peças que eu não vejo como ter sequência no Atlético, como o Eric, como o Pablo, mas a gente também tem uma parcela que eu acho que em nenhum momento eu vou abandonar enquanto eu estiver produzindo conteúdo aqui no canal, que é uma parcela de conteúdo otimista, que é uma parcela de conteúdo que tenta ver o lado bom das coisas e isso me traz mais problemas do que solução, mas é como eu vejo a vida e eu queria dividir com vocês esse olhar em relação ao clube atlético paranaense, de uma equipe com muito potencial e é o mesmo discurso que eu falo desde o início do ano. O Atlético, ele é uma equipe que, um, precisava ser desenvolvida e acho que em nenhum momento, nenhum profissional, e quando eu falo sobre esses profissionais, eu estou falando principalmente do comando técnico da equipe, se preocupou em desenvolver a equipe. Talvez o Juan Carlos Osório, bem pouco, talvez o Cuca, bem pouco, mas muito mais voltado para a individualidade. Voltando para o lado coletivo, eu acho que a gente ainda não teve isso na temporada. É uma esperança para que o curto momento que o Juca fique como comandante do Atlético, o próximo técnico que chegar, tente dar uma cara de equipe. Isso parte principalmente de você entender como você quer jogar. O jogo contra o São Paulo foi o primeiro jogo na Arena da Baixada que eu vi o Atlético se aproximando, tocando bola, se encontrando, empurrando o adversário para trás, sendo o protagonista. Principalmente ali nos 15 minutos iniciais do segundo tempo. Pode ser um recorte muito curto, eu até acredito que seja, mas é um recorte que eu acho que nos possibilita ver algo que a gente sempre enxergou potencial. E o que transforma a derrota para o São Paulo numa derrota mais doída ainda. Porque finalmente a gente sentia o Atlético dando uma resposta que a gente espera lá desde janeiro e a impressão que dava que de alguma forma o Atlético ia chegar ao gol. E o Atlético martelou, 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 o gol não saiu. E o Thiago Heleno acaba entregando o gol para o Jonathan Caletti. Mas naquele momento, naqueles 15 minutos, foi um recado assim muito forte de Sim Seppuede, tá ligado? Como os usam as seleções sul-americanas, enfim. Porque é um Sim Seppuede de um Atlético ser num time que não fica lá retraído, que não fica jogando por uma bola, que não fica jogando por transições rápidas. Eu não tenho problema nenhum se o Atlético quiser jogar esse tipo de jogo. Eu acho que é um tipo de jogo que em muitos momentos, quando você tem menos material humano que seus adversários, faz até bastante sentido. É um tipo de jogo que quando você tem menos peças do que seus adversários, faz até um certo sentido. E a gente sabe que o Atlético tem menos peças. Só que eu não quero ficar nesse discurso. Ah, o Atlético tem menos peças, então tem que jogar assim. Eu quero um discurso. O Atlético tem um elenco jovem, que pode ser lapidado, que pode chegar num nível técnico alto. E a partir desses jovens, eu vou tentar montar uma postura que a gente tenha a bola, que a gente seja agressivo, que a gente impunha o adversário para trás. E caso a gente precise jogar em transição, a gente também saiba. Até porque eu não quero um time de uma estratégia só. Eu quero um time que tenha a bola, que ocupe o campo do adversário, que seja dono do jogo ali. Mas eu também quero um time que, a partir do momento que você tem outro contexto, saiba se adaptar. No jogo contra o São Paulo, eu vi duas coisas que... Três coisas que me animaram muito e eu quero dividir com vocês. A boa participação dos laterais. Eu acho que o Léo Godói teve uma presença ofensiva muito melhor do que vem tendo, com boas ultrapassagens, dialogando ali, dando assistência. Então, assim, é o Léo Godói que eu espero ver no piso. Eu acho que ele pode alcançar um nível ainda maior e ser uma peça muito importante pelo lado direito. A minha aposta em relação ao Léo Godói é que ele seria o melhor reforço da temporada do Atlético. Eu ainda não consegui se estabelecer nesse sentido. Mas qualquer momento que o Léo Godói demonstra um pouco mais, eu já fico mais animado. E o Lucas Esquivel, apesar de estar envolvido ali no lance que decidiu o jogo pro São Paulo, eu acho de um nível absurdo também. Eu acho que o Lucas Esquivel, inclusive, tem muito a ver com a boa fase do Léo Godói, porque consegue segurar um pouquinho mais, construir um pouquinho mais, fazer o Atlético ter a bola. Porque quando você quer ter a bola, não adianta você só ter a bola mais perto do gol. Você precisa ter essa circulação nas mais diversas fases. Isso passa também na origem da jogada, na segunda fase, que foi ali o momento onde o Lucas Esquivel ficou revezando mais, segurando um pouquinho mais, já que o corredor pelo lado esquerdo era do Julimar. Então, acho que isso acabou funcionando muito bem. E volto a dizer, pra mim, o Atlético, se conseguir tirar o máximo de Godói, se o Atlético conseguir tirar o máximo de Lucas Esquivel, tem a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Outro cenário que eu vi e que eu gostei bastante, as aproximações no meio campo. Desde o primeiro tempo, mas acho que naquele intervalo ali no segundo tempo, a situação ficou ainda mais perceptível pros torcedores. que era basicamente Fernandinho recebendo essa bola, conduzindo essa bola, fazendo a bola chegar numa zona mais avançada com o Christian e o Zappelli. Tá registrado. Vocês sabem que eu sempre falei que era algo que poderia diferenciar o time do Atlético. Quando o Christian, o Zappelli e o Fernandinho se aproximassem, e cara, pra mim, um dos meio-campos com mais capacidade técnica que eu já vi no Atlético. O Fernandinho, a gente sabe que esse ritmista, esse cara com uma propriedade de jogo muito grande, o jogo passa muito por ele e ele sabe muito o que fazer com o jogo do Atlético. Ontem mais um gol, mas mais do que isso, participações interessantes, boas quebradas de linha, boas transições, e até no momento que o Atlético fica mais uma, o nível de competitividade absurdo do Fernandinho. Um Christian que começa mal, com uma dúvida muito grande se é ponta ou se é meia, mas a partir do momento que ele entende que ele é mais meia do que ponta, ele deslancha e começa a interagir mais com o Zappelli. Ali naquele lado direito ele começa a se sentir mais à vontade, mas sabendo que o corredor é do Léo Godoy. E acho que o Christian é um coadjuvante muito importante pro funcionamento desse meio-campo, tanto no jogo sem bola, pressionando e tudo mais, que foi o que eu acredito que ele tenha entregado em um primeiro momento, mas no segundo momento conseguiu construir muito bem. E um Bruno Zappelli que, eu já entendi que o Bruno Zappelli vai ter que entregar um nível acima do aceitável pra ele ser reconhecido por parte do torcedor do Furacão, mas um Bruno Zappelli com muita capacidade de construir, um Bruno Zappelli com muita capacidade de levar perigo ao adversário, cobrando bolas paradas, finalizando, criando situações, interagindo, conectando o time mais perto da área. Esse meio-campo que eu sinto que tem algo especial. É um meio-campo que eu sinto que tem capacidade técnica acima de qualquer setor do Atlético e um meio-campo que eu acho que tem jogadores com soluções muito legais. É um meio-campo pouco estimulado ao longo da temporada. Um meio-campo que foi pouco trabalhado ao longo da temporada. Volto a dizer, nossa temporada foi muito a partir de um jogo de transições muito forte. Então, a partir do momento que a gente começa a sentir o mínimo impacto que seja, é porque esses jogadores estão tendo sequência e mais do que isso, né? Estão tendo sequência juntos. E pra terminar, mais um jogo do Julimar muito bom, né? Mais um jogo do Julimar que pega um bom lateral, um lateral de bom nível, que é o Igor Vinícius e ele bota mais um joguinho ali na lista dele. Flamengo, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, São Paulo. A boa fase do Julimar, ela tá durando bastante. Um jogador muito forte, um jogador de muito impacto ali na hora do Atlético atacar, porque é importante você ter a capacidade de reter bola com o Christian, com o Zapele e com o Fernandinho, mas o Julimar é o cara da aceleração. Então, uma coisa não vive sem outra. Você precisa ter a flecha e você precisa ter o arco. E o Julimar vem fazendo esse papel de flecha, até pela capacidade física que ele tem, muito acima do esperado, né? O próprio Zubildia bota o Diego Costa num momento ali, pra segurar o Julimar já no segundo tempo, porque ele sabia que o Julimar tava levando vantagem ali em relação ao Igor Vinícius. Então, assim, laterais, camisa 5, meias, ponta. O Atlético não é um time que não tem nada, muito pelo contrário. O Atlético, ele é um time que tem muita coisa, que merece ser lapidado da melhor maneira possível, pra gente ver o melhor retorno técnico possível. Não adianta a gente ficar num cenário que é Ah, o time do Atlético é ruim, o time do Atlético é ruim, o time do Atlético é ruim. O time do Atlético, ele não é ruim. O time do Atlético precisa funcionar melhor. E o time do Atlético precisa ter uma limpa ali de jogadores específicos. Eu quero ver muito mais um time do Atlético com o Julimar, com o Zapele, com o Christian, com o Esquivel. Esses caras que eu quero ver no time do Atlético. Um time jovem, competitivo, de talento. Não quero ver mais Pablo, não quero ver mais Eric. E acho que a reconstrução que o time precisa passar daqui pra frente, passa muito por isso. Um refresco nas peças, apostando nas peças que tem algo a entregar, tem futuro, tem teto. Muito mais do que nas peças que, claramente, não tem muito mais de onde você tirar delas. Então, assim, volto a dizer. Se você não é otimista, não entra nesse vídeo. Mas, vejo uma perspectiva de melhora. Uma perspectiva de melhora que, se der um match com o treinador, dá pra ter uma arrancadinha nas Copas, quem sabe. Porque o Campeonato Brasileiro tá ficando muito difícil.